Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui para dar continuidade a nossa saída aqui no jogo Subnautica, onde hoje eu pretendo fazer aqui, dar início à base. Essa saída aqui é muito da hora. Onde no jogo passado, na série passada, nós descobrimos muita coisa, velho, muita coisa mesmo. Já podemos fazer a cápsula, a sala, no caso, que é o que eu precisava para dar início. Isso aqui ainda não sei, sala de escanear, não sei o que é. Isso aqui também ainda não sei, observatório. Então vamos dar início aqui para ver no que dá, para que serve cada sala dessa aqui. Descobrimos aqui, usina térmica, também ainda não sei como é que usa. E já vou dar início, já desde de início mesmo, de cara, logo, a plantação, cara. Fazer uma basezinha, fazer logo a plantação, logo. Onde fome e sede, praticamente, vai ser algo que estamos livres de passar por enquanto. Então vou procurar um lugar aqui bom e já vou dar início aqui. Deixa eu ver aqui, descer aqui para a gente ver o que a gente acha de bom aqui. Cara, eu tenho em mente, velho, um lugar muito top, que é onde tem essas águas, velho. Poxa, é um lugar muito lindo aqui para se construir, velho. Pena que tem uns bichos, velho, lá tem um tipo um ali, ó, esse perseguidor, se não me engano, seguidor, sei lá. E tipo um... Um bichão pequenininho, parecendo um camarão que ataca a gente também. Cadê ele ali? Mas pensa aí, velho, a base aqui, eu acho que vai ficar muito top, velho. Eu vou dar início a ela aqui, velho. Para que show de bola ou ruim são esses bichos aí que eu já falei, ó. Vou ser atacado daqui a pouco, ó. Ele errou. Mas ele vai insistir, está errando o ataque. Mas aqui vai ser um ótimo lugar, velho. Eu não vou abrir mão daqui, não, velho. Aqui nesse meio aqui, será se fica bom? Deixa eu dar início aqui para a gente ver, cara. Eu acho que aqui vai ficar muito bom, velho. Só que eu queria um pouco mais fundo. Para ficar bem no meio do... Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não passa por baixo, não. É como eu já falei, a gente vai ficar sofrendo no ataque direto. Deixa eu finalizar aqui. Eu não reparei se eu tenho material. Essa é a primeira sala. Ah, o ruim é que ela não fica centralizada no meio certo, cara. Pô, aí não vai ficar muito legal, não. Então, pera aí. Deixa eu fazer só um teste aqui para ver. Não sei se tem um lugar assim melhor para fazer construção, Mas eu quero fazer no meio dessas águas, velho. Deixa eu ver se dá. Beleza. Finaliza aqui. Ah, tirou a água, velho. A alga. Deixa eu ver como é o nome disso aqui mesmo, cara. É alga mesmo. Deixa eu ver como é que é que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quando você sai por cima, ou seja, embaixo fica trancado. Você tem que entrar por aqui de novo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Vamos dar prioridade logo a isso. Como eu já falei, realmente é muito necessário e importante para caramba. Então eu vou finalizar logo isso ai. Deixa eu ir lá pegar as lutas e já tirar esse negócio de inventário que tá muito cheio também, eu já altero já. Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, eu disse que tem outras sementes boas. Agora onde é que esses troços estão? Tá ruim de achar. Deixa eu ver dentro da navezinha pra ver. Dá uma olhada aqui. Estas são sementes boas que vão acabar com o meu problema. Perguntei como eu pegar. Então pera, a gente vai fazer aqui. Tá ruim de achar. Tá ruim de achar. Se esse bugou, tá estranho. Tá flutuando. Vou fazer essas plantações aqui. Vai ficar show de bola. Essa vai ser minha fonte de renda, cara. Tá ruim de achar. Esse aqui eu preciso de alguns cristais ou um vidro, vou procurar aqui pra finalizar aqui. Tá ruim de achar. Tá ruim de achar. Cara, eu tava achando bastante vidro, não é possível que agora que eu vou precisar deles, eles vão se esconder. Eu vou fazer isso. Tá ruim de achar. Tá ruim de achar. Tá ruim de achar. Vamos lá. 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 Vamos lá.